O caminho de ferro de Bengala colocou à disposição dois comboios para o serviço de passageiros. O primeiro não terá paragem e faz o trajeto Cuitluena. O segundo comboio faz o trajeto Lubito-Ambo. A partida do comboio de Lubito aconteceu por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira e os responsáveis dos caminhos de ferro garantiram que a composição tem a sua chegada prevista para hoje, a capital da província de Mochico. Por outro lado, o diretor do Instituto Nacional do Caminho de Ferro de Angola garantiu que o Ministério dos Transportes vai concluir em breve a ligação ferroviária com a Zâmbia. Acrescentou que o projeto de recuperação da ligação ferroviária obedece a padrões internacionais para facilitar a sua ligação com a região austral do continente africano. A população de Luena aguarda com muita expectativa a chegada do primeiro comboio comercial do Caminho de Ferro de Benguela, proveniente do Lubito, que vai facilitar a circulação de pessoas e mercadorias desta cidade para outras localidades onde passa a linha férrea. O comboio comercial vai ter uma frequência semanal do Luena ao BIA e vice-versa, com um preço de 2.450 quanzas num percurso de mais de 300 quilômetros.